Histórias Farroupilhas, o Tratado de Ponche Verde. O ano é 1840 e centenas de soldados farroupilhas cercam Porto Alegre. Longe dali, o chefe imperial Duque de Caxias ataca de surpresa e toma a cidade de Caçapava. Mais um fracasso viria em 1843. O clima entre os farrapos piora. Onofre Pires acusa Bento Gonçalves, que o chama para um duelo. O Onofre morre dias mais tarde por causa de ferimentos do confronto. No mesmo ano, chega a noite mais triste da guerra no Massacre de Porongos, onde sem armas, o corpo de lanceiros negros é dizimado por tropas imperiais. Com as dificuldades da república e a preocupação do império com a região do Prata, a paz é negociada. Em março de 1845, é assinado o Tratado de Ponche Verde. A revolução chega ao fim. O 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 Obrigado.